com o Haroldo e o Tintones. Tá bom. Para encenar o esquete do papagaio morto. Pode começar? Quanta abraça. Olá. Eu gostaria de fazer uma reclamação. Estamos fechados para o almoço. Não importa, meu rapaz, não importa. Eu desejo reclamar deste papagaio que comprei há menos de meia hora nesta mesma loja. Ah, sim. O belo papagaio, o que há de errado com ele? Vou lhe dizer o que há de errado com ele, meu rapaz. Ele está morto. E isso é o que há de errado com ele. Só isso. Não, 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 não. Ele está descansando. Olha aqui. Eu conheço o papagaio morto quando vejo um. E eu estou olhando para um agora. Não, 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 não. Ele está descansando. Então, por que que ele caiu de costas quando eu levei para casa? O azul de oroeguês prefere ficar de costas. Esse papagaio está morto, faleceu. Ele não é mais, ele deixou de ser. Ele inspirou e foi conhecer o Criador. Está duro. Desprovinho de vida, ele descansou em paz, abutuou o paletó de madeira, chutou o balde, fechou a cortina e se juntou ao coral invisível. Isso aqui é o ex-papagaio. Muito bom, muito bom.